Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Authentic Tech, aqui é o Rodrigo Weiss falando. Vocês já viram pela capa, pelo título, que eu tô com esse rapazinho aqui em mãos, Xiaomi Mi Note 10, esse monstro aqui. Galera, é o seguinte, eu comprei pela loja Gearbest esse aparelho, paguei no dia que foi lançado, pedi pra mandar, paguei o frete DHL, foi enviado o frete prioritário, chegou aqui na alfândega, eu tomei aquela facada monstruosa, então se você é do Brasil, não faça isso, eu moro na Espanha, apesar da taxa aqui também ser muito alta, mas no Brasil é suicídio, não faça isso, aqui pra mim ainda consigo pagar, ainda me esforço pra trazer aqui em primeira mão pra vocês, então é sobre isso que eu quero falar também, o meu canal tá com 83 mil inscritos aqui, muito top, eu sou muito grato a vocês por isso, mas eu não consigo entender, eu tenho vídeos com 850 mil visualizações, eu tenho vídeos com 500 mil visualizações, e não é um nem dois não, eu tenho alguns vídeos nesse nível, eu tenho quase um milhão de acessos aos meus vídeos por mês, como é que esse número tá em 83 mil, cara? Eu pago caro, eu pago alfândega, eu pago frete, eu desenrolo, eu falo com a China, cara, eu perco noite de sono, eu me desdobro em mil pra trazer aqui o conteúdo em primeira mão e você não é inscrito ainda, cara, eu não tô acreditando, é possível que meus vídeos sejam tão ruins assim, não é possível, cara, eu compro equipamento, tô melhorando, tô aprimorando, agora microfone profissional, de lapela, câmera profissional, gastei uma nota, uma fortuna nessa câmera pra trazer um conteúdo cada vez com mais qualidade, então, por favor, se inscreva no canal se você não é inscrito e já deixe aquele like. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, pra vocês poderem comprar também, onde eu comprei, que foi na loja Gearbest, eles estão com o estoque do aparelho, estão enviando em 24 e 48 horas no máximo, então você vai clicar no link, não tem cupom, é o link direto, já tá no valor promocional e outra também opção que eles colocaram na promoção foi o frete, você vai ter a opção do BRXpress HQ, que vai tá mais caro, e vai ter um frete registrado logo acima, esse frete registrado é o BRXpress com desconto, então BRXpress HQ com desconto, você pode pegar por esse frete sem problemas que a loja vai te enviar, vai fazer o redirecionamento que é o que esse frete faz e quando chega no Brasil, a loja te envia já um código de rastreamento nacional dos correios brasileiros, então você vai pagar aí 2.300 e poucos reais pra ter esse smartphone e sem pagar mais nada de taxas, beleza? Qualquer dúvida, qualquer questão, deixa aqui nos comentários. E lógico, também vou deixar o link pra você participar da rifa desse aparelho, tá bom? E vamos aqui abrir que eu tô ansioso, eu tô nervoso, eu tô desesperado, eu tenho que abrir essa caixa logo, bora partir então pro unboxing, Xiaomi Mi Note 10. Partiu! Tá aqui na mão, galera, a caixinha lacrada no plástico, vamos remover ele aqui agora, vamos dar uma olhada primeiro aqui na caixa, Mi Note 10, aqui a logo da Xiaomi, aqui também Mi Note 10, Mi Note 10, Mi Note 10, Mi Note 10 pra tudo que é lado. Vamos retirar aqui esse lacre que eu tô doido pra abrir essa caixinha e ver e conhecer esse aparelho, pegar ele e vamos lá então. Vamos tirar aqui essa tampa, tá aqui já o monstro, vamos tirar ele daqui, vem pra cá, depois a gente vê, vamos ver aqui dentro da caixa o que que a gente tem, a caixinha também padrão da Xiaomi, tá gente? Esse smartphone aqui, ele é versão global, ok? Multi idiomas, todas as bandas, todas as frequências do 4G, inclusive a banda 28 do 4.5G, você vai encontrar. Esse carregador aqui é um carregador turbo, tá gente? Um carregador de 30 watts de potência, já no padrão brasileiro, tá bom? Você não vai ter problemas. Aqui o cabo USB tipo C e essa caixinha aqui que a gente deve ter a chavinha, lembrando que ele é dual nano SIM card e não tem expansão de memória, tá? Não aceita SD card. E aqui dentro a gente tem o manual, certificado de garantia, aqui o manual multi idiomas, incluindo português de Portugal. Ele traz uma case, uma case de silicone, no caso da versão black que essa case também fumê, escura. Vamos ver como é que ela vai ficar no aparelho. E o que a gente tem na caixinha é somente isso, tá? Mas tá aqui o monstro, galera. Vamos lá então. Vamos ver aqui. 108 megapixels, 5 câmeras traseiras. Primeiro smartphone com 5 câmeras traseiras, tá? Penta-câmera. 6.47 polegadas no formato 3D Edge, aqui nas bordas arredondadas. Uma tela AMOLED também. 5.260 mAh de bateria. Galera, com carregamento de 30 watts que eu já falei pra vocês. A minha preocupação maior era essa. Se o aparelho com essa bateria toda ia ficar grosso e pesado. Ele tem 9.7 milímetros de altura, tá? É quase 1 centímetro de altura. Deixa eu pegar pra comparar aqui, ó. Esse daqui é o OnePlus 7T Pro McLaren. Vou botar de lado aqui. O OnePlus chega a ser um pouco maior, tá, gente? E ele mede aqui 15.8 centímetros, tá? De altura aqui. O OnePlus chega a ser um pouco mais alto, mas ele é mais fino também. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Colocando assim, a gente consegue ver que o OnePlus, ele é um pouco mais fino. Até botar aqui na mesa, assim, os dois, ó. A gente percebe, né? Lógico, a gente consegue ver que o OnePlus, ele é um pouco mais fino. Mas ele pesa 208 gramas também, esse aparelho. Eu achei que ele seria pesado. Como eu já estou acostumado com o OnePlus, eu não achei ele pesado, tá, gente? Pra mim, deu uma pegada perfeita aqui, legal. Não é um aparelho realmente grosso como eu achava que seria, tá? Eu achei até que encontrar uma coisa mais estranha, mais grossa, mais pesada, mas não foi o caso, tá? Me surpreendeu positivamente. Mas vamos lá, então, agora tirar essa capinha aqui de proteção. E olha a sensação. Uma das melhores do mundo. E tá aqui o smartphone, galera. Esse daqui é o preto, que eles chamam de Midnight Black. Ele é um cinza. Vocês podem ver aqui o contra-luz, né? É muito bonito, cara. É muito bonito. Realmente a Xiaomi tem melhorado muito no design dos smartphones, esses mais premium, né? Tem ficado uma coisa realmente de louco. É muito, é muito bonito, cara. Muito show. Essa cor aqui, eu achei ela sensacional, sensacional. Aqui a gente já vê aqui embaixo, ó, o logo da Xiaomi. Aqui algumas informações também, pequenininhos. Aqui a gente tem as cinco câmeras. Vamos lá, que é muita câmera, hein? E dois flashes aqui também, tá, gente? Então, vamos lá. Das cinco câmeras, tá? Primeiro sensor principal, 108 megapixels com abertura f1.7. É uma câmera Samsung, tá? A gente vai testar, mas é o que tudo indica, é uma câmera muito boa. Inclusive, esse smartphone bateu aqui no GXOMark, que é o site que avalia câmeras de smartphones. Primeiro lugar do mundo, junto com o Huawei Mate 30 Pro. Superando todos os iPhones, os Samsung, tudo que você possa imaginar aí. Então, realmente a câmera dele tá top. Como eu tava falando, 108 megapixels, sensor principal com abertura f1.7. Segundo sensor de 12 megapixels com abertura f2.0, que faz o desfoco de fundo, tá? Terceiro sensor de 8 megapixels com abertura f2.0, que faz as telefotos. Deixa eu botar mais próximo pra vocês aqui poderem olhar de perto também. Quarta câmera de 20 megapixels, que faz as fotos ultra-wide, com abertura de 117 graus. E a quinta e última câmera, que é essa pequenininha aqui de baixo, 2 megapixels, que faz as fotos no formato macro, com abertura f2.4. Caraca, tem que pegar fôlego, que é muita câmera, hein? É muita câmera, mas o aparelho tá bonito, cara. Tá um show. Isso aqui tá coisa de louco, coisa de louco. Muito bonito o aparelho. Aqui embaixo, vamos lá, vamos começar. Ele tem uma lateral toda em alumínio, tá? É um alumínio fosco, realmente também muito bonito. Aqui embaixo, olha aqui, show de bola. A gente tem entrada P2 pra fone de ouvido, carregamento e transferência de dados, USB tipo C, microfone e saída de som. Aqui nessa lateral, a gente não tem nada. Liso, 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 tá? Aqui em cima, microfone e redutor de ruídos, sensor infravermelho, top também, cara. Top, top, top. E aqui desse outro lado, a gente tem tudo, tá? A gavetinha, pra você inserir os dois SIM cards, aqui o botão power e aqui volume mais e menos, ok? O smartphone tá muito bonito. Vamos ligar ele aqui, pra gente ver essa tela, como é que vai ficar. Aqui na câmera frontal, a gente tem um sensor de 32 megapixels com abertura f2.0 e que faz gravações de vídeo em uma resolução máxima de 1080 a 30 fps. Galera, MIUI 11, tá aí já, o aparelho vem monstro, já pronto. Vamos dar uma olhada aqui nessa tela Edge. Aí, que trabalho espetacular, hein? Que coisa bonita. Pra mim, o que faltou nesse aparelho é ele ter vindo com o Snapdragon 855 Plus. Aí ia ser top mundo em todos os quesitos, né? Como eu falei pra vocês, versão global, não vai ter problemas aqui nem com idiomas, nem com frequências, 4G, 4.5G, que eu moro na Espanha, vou marcar aqui. Vai pegar tudo sem estresse, tá? Tranquilo. Ele traz o processador Snapdragon 730G, que é um processador novo, desenvolvido pra jogos, né? Pra games. E uma GPU da Adreno 618. Você vai rodar tudo, ele faz uma média... Vou fazer o teste de Antutu, mas ele bate uma média de 250 mil pontos, aproximadamente, no Antutu. Vai rodar tudo com muita tranquilidade, com muita folga, sem estresse, tá? Aqui a gente já vê, ele não vem com uma película, tá? Ele não vem, ele não traz película, então compre uma película também. Aqui a gente já vê em cima a saída aqui de som, o alto-falantezinho dele, e a câmerazinha selfie também, no estilo gota. Uma telona aí de 6.47, com uma densidade de 398 ppi, proteção Gorilla Glass 5, então realmente tá show, o aparelho tá um show. E essa bateria de 5.260, cara, isso aqui vai durar dois dias tranquilamente, sem estresse, sem muito esforço, sem muito sacrifício, né? Tá monstro, tá monstro. Bom, tá aqui, galera, já, o smartphone todo configurado, essa telona realmente tá um espetáculo, olha o que eu falei pra vocês aqui da margem inferior, tá vendo? O borde aqui embaixo, vou botar perto pra vocês aqui, poderem ver também. O smartphone é muito bonito, cara, ele é muito lindo. Vamos testar aqui agora o desbloqueio, vamos lá, desbloqueio o facial primeiro, olhou pra mim, desbloqueou, primeira vez que eu faço, tá? Vamos lá, ele deve estar preenchendo aqui a memória caixa, tá vendo? Já fica mais rápido. Não tinha feito ainda o desbloqueio. Agora vamos ver aqui o desbloqueio de digital. Bem rápido, hein, gente? Bem rápido, ó. Acendeu a tela, encostou, ele desbloqueia. Bem rápido também, muito top. Vamos ver aqui as configurações. Eu acho que eu falei bobagem pra vocês quando eu falei Android 10. Aqui a gente tem a MIUI 11, show de bola, Mi Note 10, ah, versão do Android, Android 9. Então é Android Pie ainda, mas em breve ele vai atualizar pro Android 10, é porque eu liguei a MIUI 11 a ser Android 10, enfim, dei esse mole aí, tá? Me desculpem. Mas vamos lá, aqui, total de armazenamento 128 GB, disponíveis 111 GB pra você armazenar suas fotos e vídeos e seus arquivos, tá certo? Aqui nas ferramentas a gente tem rádio FM, isso é muito legal, gravador de tela, bússola, gravador de voz também, calculadora, Mi Remote, que é pro sensor infravermelho, isso é muito show. Ele tem também conexão NFC, tá? Aqui vamos botar o brilho de tela máximo, ó como é que é forte. O brilho dele é top, hein? Pô, a tela tá acesona. Deixa eu até baixar aqui, senão vai ficar até ruim na gravação. Já botei pra instalar aqui o AnTuTu, vou botar aí pra rodar também. Ele já vem aqui com Netflix, Amazon, Facebook, AliExpress, tudo instalado, pré-instalado já no aparelho. Esses três jogos aqui também. E aqui também todos os aplicativos Google já também pré-instalados. Até o YouTube Music, ó, ele já trouxe. Legal. Vamos abrir aqui o YouTube pra fazer o teste de som. Vamos assistir esse vídeo aqui em 4K pra gente ter uma noção melhor da tela, tá? Resolução máxima aqui. Vamos virar e dar o zoom. aí pra vocês, ó. Já tá com o volume máximo. Deixa eu aumentar o brilho. Telone, hein? Que tela, hein? Ele não tem som estéreo. Deixa eu fechar aqui. Ó o som aqui, tá? Ele não tem som estéreo. Eu achei que era aquilo e mudaram, né? E aqui botaram o P2 e aqui o alto-falante veio pra cá. Então ele não tem som estéreo. Mas tá aí. Telona. Brilho muito bom. Uma qualidade excelente de imagem. Muito show. Muito show. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo. Algumas observações do aparelho que eu percebi aqui que você não tem expansão de memória. Você não consegue inserir um cartão de memória, né? Você não tem também o som estéreo, tá? Agora, ele traz também a conexão NFC, traz o infravermelho, rádio FM. Ele não tem carregamento wireless também. Isso é um ponto que eu acho que poderia ter vindo, né? Carregamento wireless. E não tem nenhuma certificação também pra resistência a nada, tá? Então, ficou pecando nesses pontos aí apenas. Mas o smartphone tá um espetáculo de lindo, cara. Muito, muito bonito. Vamos fazer aqui agora o teste de Antutu e vou fazer algumas fotos. Bom, galera, bora lá, então. Teste de Antutu realizado. Como eu falei pra vocês, olha lá. 254 mil pontos. Deixa eu baixar o brilho aqui. 254 mil pontos. Em média, 250, como eu falei. É uma média desse processador realmente muito boa. Vai rodar tudo sem problemas, tá? Antes de eu mostrar as fotos que eu realizei, vou mostrar pra vocês aqui o aplicativo, né? De câmeras, o que a gente tem de opções aqui, tá? Modo HDR, inteligência artificial. Aqui nas configurações, a gente acessa a marca d'água, aquela coisa toda, aquelas opções todas que a gente consegue ver aqui. Aqui no modo 108 megapixels, a gente não tem zoom, ok? A gente não tem abertura de zoom. Somente aqui no modo normal. A gente tem a opção de foto macro. Isso eu achei uma coisa ruim. Tá vendo? Eu tô segurando o aparelho. Olha a marca do meu dedo ali atrás. Aqui, ó. Que é essa última camerazinha que ela pega já a sombra do dedo. Então, você tem que levantar muito o smartphone e já segurar ele na ponta pra não pegar a sombra do seu dedo. Quer ver? Vamos ver. Aqui já começa a sombra. Onde tá meu dedo? Aqui. Tá vendo? Eu já tô segurando o aparelho embaixo. E ele já tá pegando sombra. Isso aqui pode ser uma coisa que atrapalhe, que incomode, tá? Aqui a gente tem a foto macro. 0.6x. 1. Agora aqui 2. E 5x. O zoom ótico dele é de 5x. Acho que na gravação ali que eu vou mostrar pra vocês agora, eu falei que o zoom híbrido é de 5. Não, o zoom ótico é de 5x, tá? O zoom híbrido que é de 10x, que é esse aqui, que a gente consegue abrir. Eu fiz até uma foto ali em 10x. Eu vou mostrar pra vocês. E aqui o zoom máximo de 50x, tá? Vou mostrar todas as fotos pra vocês aí que eu realizei. Modo retrato, a gente consegue regular o desfoque de fundo também. Paisagem noturna, panorâmica. E modo Pro, você regula tudo manualmente, tá? E aqui na câmera selfie, ele filma até numa resolução máxima. Cadê aqui? Aqui, ó. De 1080 a 30fps, tá? Ele não filma em 4K e nem a 60fps na resolução Full HD. Somente essa. Vou passar agora o vídeo pra vocês aqui das fotos que eu realizei ali e a gente já volta. Bom, galera, eu vou tentar fazer aqui de uma forma diferente, tá? Vamos abrir aqui a câmera pra gente fazer o teste aqui pra vocês poderem ver realmente esse zoom. aqui ele já abre. Se a gente botar aqui, ó, 108 megapixels, ele não tem zoom, tá? Na câmera de 108 ele não tem zoom. A gente tem que vir aqui pro modo normal. Aí aqui a gente vai ter o modo ultra-wide, que é a abertura de 117 graus, né? Aqui a gente tem as fotos macro, ok? Pra objetos muito próximos. Aqui, ó. Posso colocar minha mão aqui que ele... Tô encostando aqui na lente, olha lá. E ele tá focando, tá? Aí aqui a gente tem 1x, aqui a gente tem 3x, e aqui a gente tem 5x, que é o zoom ótico dele máximo. Então vamos fazer aqui a foto de 1x primeiro. Vou focar naquele carro branco ali, tá? Vamos clicar nele ali. Pronto. 1x. Aí aqui, agora, a gente faz com 0.6. Deixa eu tirar meus dedos aqui de baixo. 0.6x. Vamos lá aqui, então. Agora no 2x, ok? Zoom de 2x, zoom ótico. Aqui agora o zoom híbrido, de 5x. E aqui agora o zoom de 10, ó. Zoom de 10x. Vamos tirar aqui essa foto. E agora vamos colocar aqui no máximo, que é de 50x, tá? Vamos abrir, abrir, abrir. Vambora. Vamos ver essa resolução aqui, que eu tô doido pra ver isso também. Segurando com a mão, tá? Sem apoiar em nada, entrepé em nada, tá? Tirei foto da roda. Vamos ver aqui essa foto agora. Vamos lá. Tá aí, ó. Olha a resolução da foto. Com zoom de 50x. Eu achei muito boa, cara. Tá pixelado um pouco. Lógico que eu também tô segurando com a mão aqui, né? Tô tremendo, mal ou bem. Aqui com o zoom de 10x, ó. A foto ficou excelente. Aí que sim, com o zoom de 10, perfeito. Perfeito. Aqui agora com o zoom de 5, também. Qualidade maravilhosa. E aqui agora 1x, que é a foto normal. E aqui a grande angular de 0.6x também. A gente consegue abrir bem a foto aqui, ok? Vamos ver aqui, tirar agora uma foto de 108 megapixels. Vamos lá. Ele tá processando a foto, ó. O negócio é ficar monstro, hein? Vamos abrir aqui agora. Vamos ver o zoom que ele chama essa foto de 108 megapixels. Aí. Você consegue posicionar aqui, ó. Onde você quer. Qual a parte da foto que você quer. A foto realmente é gigante. É gigante. Tá aí. Foto de 108 megapixels. Fiz agora aqui uma outra foto com zoom de 50x também. Acho que vocês conseguem ver aí, né? Que ele granula, tá vendo? Ele granula bem. Eu, sinceramente, não achei aquele resultado igual àqueles vídeos de teaser que a gente vê, né? De apresentação da Xiaomi. Eu não vi essa coisa toda, não, gente. Estou sendo bem sincero. Posso depois testar com o tripé, né? Pra ver se ela vai ter uma estabilização melhor aqui na imagem. Mas eu achei, ainda assim, ele granulou bastante, tá? E eu não mexi tanto, não. Tá vendo? Nas duas fotos aqui, a mesma granulação. A gente pode perceber aqui, ó. Bem no branco aqui, né? A gente não tem tantos detalhes assim como aparentava ter, né? Já aqui na câmera frontal de 32 megapixels, aí sim o resultado ficou muito bom. Uma riqueza de detalhes muito grande. Uma qualidade impressionante nessa foto da câmera selfie, tá? E aqui com o fundo desfocado, tá vendo? Também recortou certinho, sem se perder. Tá vendo? Tudo perfeito, tudo perfeito. Essa câmera selfie eu gostei bastante dela, tá? Gostei bastante mesmo. Aqui com o fundo desfocado, tá vendo? Eu aproximei bem, ele recortou certinho também, aqui na câmera traseira, né? O fundo desfocado. Ficou perfeita também essa foto aqui. E aqui agora a gente tem o modo macro, que é com o smartphone. Encostei aqui praticamente na tampa da caixa dele. Mas, ó, riqueza de detalhes também muito boa, tá? É essa câmera de 2 megapixels que faz essas fotos macro, ok? Vamos colocar aqui a case dele pra gente ver como é que fica. Outra coisa que eu observei também, eu achei as câmeras muito ressaltadas, mas a case, lógico, ela protege aqui, ok? Você não vai ter dificuldade nenhuma. A case segura bem. A gente pode ver que quando bota na mesa ele tem um desnivelzinho, por conta da altura das câmeras, tá? Deixa eu tirar pra mostrar pra vocês aqui num ângulo melhor, pra vocês poderem visualizar melhor. Aqui, ó, como é que elas são bem elevadas, tá vendo? Aqui agora ficou show, hein? Tá vendo? Elas são muito, muito elevadas. Então, o detalhe é esse, que as câmeras são muito, muito pra fora, tá? E essa câmera aqui, última aqui embaixo, ela tá muito embaixo. Então, a gente, quando segura o aparelho normal aqui assim, você já cobre a câmera aqui, ó. Tá vendo? Eu tô cobrindo ela. Então, você tem que segurar o aparelho mais assim, né? E você corre o risco de deixar ele escorregar. Enfim, detalhes pra algumas pessoas bobos, mas pra mim aqui que pude observar em primeiras impressões, eu achei importante comentar isso com vocês, tá? Foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O aparelho tá lindo, ele tá uma máquina. Eu achei realmente as câmeras dele muito boas, tá? Uma bateria monstruosa, uma tela linda demais. Um brilho de tela fantástico. Essa tela AMOLED tá um show, um show. Com esse padrão Edge dele, né? Tá um show. Eu achei o aparelho lindo também, ok? Essa traseira, essa cor aqui, eu achei linda demais, certo? E espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no vídeo. Se você for comprar o seu, dá aquela força pegando pelos meus links, que me ajuda bastante. Vai estar tudo aqui embaixo. E assim como o link também da rifa pra você participar do sorteio desse smartphone aqui, beleza? Tamo junto, galera. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Um forte abraço. E até a próxima. Valeu!